Acesse www.carrosemarcas.com E agora, pra você que gosta de muita emoção, adrenalina e manobras radicais, mais um episódio do Melhor Piloto do Mundo. O Melhor Piloto do Mundo apresenta, episódio 4, Rochas Perigosas. Acesse www.carrosemarcas.com Filoto Amarelo, você está perdendo tração. Não queime os pneus, deixe-os prender. Você precisa ganhar tempo, Amarelo. Amarelo, você está caindo. Tive uma ideia. Amarelo, por que o piloto automático? Amarelo, você está me ouvindo? Tudo bem. Só tive que abrir minha... Ele sumiu do mapa. Bom, é isso. Amarelo 2 foi eliminado na zona 3. Três pilotos continuam. Continua.